A chuva de granizo que atingiu algumas regiões do sul de Minas trouxe prejuízos para os produtores que estão preocupados com o clima. Vamos agora falar de um assunto que está preocupando muito o produtor rural, que é o clima. A gente vem de um longo período de seca, agora com uma previsão de frente fria e ainda tivemos chuva de pedra na nossa região do sul de Minas. Décio sabe bem o que é ter tido prejuízo por causa de chuva de granizo nas lavouras de café. A chuva de granizo preocupa muito, porque o prejuízo é muito grande. A gente teve uma experiência aqui de dois anos atrás que levou 50% da nossa produção. E a gente está até hoje correndo atrás para fazer essa planta de novo. Pegar tudo o que a chuva carregou, a gente está trabalhando para suprir outra vez. Nessa última semana, a chuva de granizo destruiu plantações de lavouras na zona rural do sul de Minas. De acordo com a Imater em Andradas, lavouras de café, banana e tomate foram atingidas. E Bitiura de Minas foi o município mais afetado. O engenheiro agrônomo da Geagro, Paulo César, explica o que pode ser feito com as lavouras de café que foram atingidas pelo granizo. E ele alerta a importância do seguro. O ideal é que esse produtor tivesse um seguro contra o clima. Principalmente a chuva de granizo, porque ela dá um dano e às vezes é irreversível. E o seguro ajuda ele a fazer, a custear esse período, às vezes, que ele vai ficar sem produção. No caso de poda, granizo leve, a gente faz um tratamento fitossanitário, a fim de bloquear um pouco essa ação dessa pedra. A seca e a chegada da frente fria também deixa o produtor apreensivo. A geada é muito preocupante, porque a geada dificilmente a gente recupera uma lavoura de geada. Quando a gente chama essa geada, a geada negra, que ela ocorre em seca, ela costuma ser um pouco menos danosa. Mas a gente, como a gente não sabe da intensidade dela, é melhor o produtor se prevenir. Pelo menos as lavouras mais novas, faz a proteção. A gente vem de uma coleta boa, uma coleta grande. Parte das lavouras vão entrar mesmo em recuperação, em poda. Ele tem que proteger as lavouras que terão colheita para 2021. O foliar preventivo é muito satisfatório agora.